Salve, salve galera, isso aí, sabadão então, na sede Abutres, aguardamos vocês para um evento super legal, solidário, um quilo de alimento não perecível para as entidades carentes, vai ser muito irado, várias bandas tocando, toda a galera babutres aguardando vocês e todos os amigos que gostam do bom rock, dos motociclistas, sabadão agora a partir das 20 horas então, na sede Abutres, está falado Roberto? Está falado, esperamos vocês galera! Valeu moçada, até sábado então, valeu!